Poucas discussões na justiça renderam mais que o tema 1034 do STJ que basicamente discute as condições do empregado que aposentado deixa a empresa e quer continuar com o plano de saúde. O que fazer se a empresa, por exemplo, passar a cobrar o dobro, o triplo, o quádruplo, às vezes até mais do que isso? O que fazer nesses casos? No final de contas, como a justiça tem entendido essa divergência entre os empregados ativos e inativos? O que o STJ interpretou a esse respeito? Eu vou explicar para vocês agora o tema 1034 do STJ e explicar, jogar um pouco de luz sobre a decisão, mostrando para vocês o que é legal e o que é ilegal quando a gente deixa a empresa na condição de aposentado. Acompanhe. O tema 1034 do STJ ainda suscita bastante polêmica e muitas vezes sequer foi bem compreendido pelo próprio Poder Judiciário, mas eu vou tentar jogar luz sobre essa decisão a vocês. A primeira coisa é a gente começar do zero, é começar construindo essa história pensando o seguinte, quem é que tem direito de continuar com o plano de saúde? Olha, o artigo 31 da Lei dos Planos de Saúde, a Lei 9656 de 98, ela diz basicamente que ao aposentado que contribuir com o pagamento da mensalidade é dado o direito de continuar com o plano de saúde após deixar a empresa. Aqui vem a seguinte questão, se esse aposentado contribuiu por mais de 10 anos com o plano de saúde, ele vai ter direito de continuar para sempre nesse contrato. Se ele contribuiu por menos de 10 anos no plano de saúde, então vai ser sempre na proporção de 1 para 1. Ou seja, se por exemplo ele contribuiu por 1 ano, ele vai ter direito então de continuar nesse plano de saúde após o seu desligamento por 1 ano. Se contribuiu por 5 anos, 5 anos. Se contribuiu por 7 anos, 7 anos. É sempre na proporção de 1 para 1. Aqui algumas coisas são importantes. Não importa que ao longo dos anos a empresa tenha mudado de contrato, mudado de operadora de plano de saúde. Isso é absolutamente irrelevante. Ou seja, comecei na operadora X, depois fui para a operadora Y. Não tem nenhum problema. Tudo aquilo que eu paguei ao longo do contrato deve ser somado para que eu interprete se eu contribuir por mais de 10 anos ou por menos de 10 anos. Outra coisa muito importante. Não importa se a pessoa entrou na empresa aposentada ou mesmo se essa pessoa, por exemplo, se aposentou no curso do contrato. Também é absolutamente irrelevante a pessoa, por exemplo, se aposentou e continuou trabalhando. Nada disso afeta o direito. Eu sei que existem aí algumas pessoas que falam que se continuou trabalhando, então não tem direito e tal. Mas nada disso está dentro da lei. Nada disso está acobertado pela regra. Portanto, se você, por exemplo, contribuiu por mais de 10 anos, você terá direito de continuar no plano de saúde para sempre. E se você contribuiu por menos de 10 anos, na proporção de 1 para 1. Claro, você deve estar me perguntando agora. Elton, mas qual é o valor que eu vou pagar? Porque eu sei bem que a maior polêmica começa aqui. Bom, primeira questão, o valor que você deve pagar é a soma das contribuições. Então, a gente tem que olhar. Qual era o valor que você, por exemplo, pagava dentro do seu lerite, dentro da sua folha de pagamento? Ah, Elton, eu pagava X reais. Bom, qual é o valor, então, que a sua empresa, a sua ex-empregadora pagava para que você tenha plano de saúde? Ah, Elton, a minha empresa pagava outros X reais. Bom, então, é muito simples, a gente soma essas duas contribuições, é isso que você deve pagar ao deixar a empresa. Esse é o valor que deve ser pago por você quando você sair desse plano de saúde. Parece simples, né? Aí você vai dizer para mim, mas como é que eu descubro o valor, por exemplo, que a minha empresa pagava de plano de saúde? Olha, a partir daqui, a coisa começa a ficar um pouco mais técnica e você provavelmente precisará de ajuda de um profissional, de um advogado experiente, especialista em ação contra plano de saúde, que saiba manejar isso se preciso. Porque a primeira coisa é que você tem direito de perguntar isso para a sua empresa. Você tem direito de obter essa informação. E se a informação você desconfiar que ela é falsa, ou mesmo se você falar, essa informação é impossível de ser verdadeira, porque evidentemente que tem casos em que a gente sabe que essa informação é falsa. E por que a gente tem certeza que a informação é falsa? Porque, claro, nenhuma empresa vai dizer para mim, por exemplo, que pagava 3, 4 mil reais de benefício de plano de saúde e descontava do consumidor, por exemplo, 200, 300 reais. Por quê? Porque a gente sabe que numa massa, num universo de beneficiários, seria impossível a ela arcar com esse valor. Provavelmente, nesses casos, a empresa e a própria operadora de saúde podem estar fazendo a seguinte jogada. Diferenciando empregados ativos de empregados inativos. Fazendo o quê? Cobrando dos empregados inativos, um valor por faixa etária, e dos empregados ativos, um valor fixo. Porque assim, basicamente, a operadora de saúde faz o quê? Ela mantém um contrato com a empresa, quando é interessante para ela, e aí, à medida em que a pessoa se aposenta, que ela, às vezes, envelhece, e que ela potencialmente pode dar mais risco a ela, ela usa de um subterfúgio para tentar fazer com que o contrato seja cortado, para fazer com que o próprio consumidor abandone o contrato de plano de saúde. Isso é ilegal. Diferenciar empregados que estão dentro da empresa, de empregados que já saíram da empresa, é absolutamente legal. Note, não significa dizer que haja um direito adquirido. É um pouco diferente disso e a discussão é mais técnica. Por quê? Porque um direito adquirido seria algo que nunca pode ser alterado. E não é isso o que está dizendo o STJ. O que a decisão do tema 1034 traz é, basicamente, que o aposentado deve se manter em linha com os mesmos direitos do empregado que está na ativa. Está dentro da empresa, por exemplo. Então, vamos pensar. Se aos empregados da ativa, dentro da empresa, é exigido, por exemplo, um valor por faixa etária, ao aposentado pode ser exigido um valor por faixa etária. Está tudo certo? Não tem nenhum problema. Agora, é diferente se aos empregados que estão na ativa é cobrado um valor fixo, independentemente da idade, e dos aposentados, por exemplo, é cobrado um valor por faixa etária. Por quê? Porque aí o modelo de custeio desse plano de saúde está diferenciando esses dois públicos. E isso não é permitido por essa decisão do STJ. A discussão, às vezes, vai ser bastante técnica dentro de um processo. E, invariavelmente, você poderá ter que mover uma ação judicial e, dentro desse processo, inclusive, buscar fazer a compreensão de qual é o valor que a empresa pagava para que eu tivesse plano de saúde quando eu era empregado dela. Há formas bastante técnicas de se trabalhar, por exemplo, mas existem mecanismos e meios de fazer essa prova. E essa prova, muitas vezes, pode ser essencial para que você possa permitir, então, o exercício desse direito de continuar no plano de saúde. Veja, é importante também dizer que aos dependentes inscritos no plano de saúde, é possível continuar também nesse contrato após a sua aposentadoria. E eles vão seguir a mesmíssima regra dos empregados da ativa. Sempre deve haver paridade, como a gente diz, entre os empregados ativos e nativos. Então, se os ativos é cobrado um valor fixo, bom, quando eu deixo a empresa, o valor é fixo, somando a minha contribuição e a contribuição do meu empregador. Se aos empregados da ativa existe faixa etária, cada um paga um valor. O empregado de 19 anos paga um valor, o de 30 paga outro, o de 50 paga outro, o de 60 paga outro. Bom, então, eu também, ao ser aposentado, vou assumir essas prestações, a soma dessas contribuições, porque cada um vai respeitar ali o mesmo modelo de custeio de faixa etária que já existia. Colocar faixa etária para aposentado, visando, por exemplo, que essas pessoas sejam expulsas do contrato, desistam de continuar com o plano de saúde, é absolutamente legal. Olha, eu conheço muitas vezes aí gente que fala assim para mim, Elton, mas isso está dentro do contrato do plano de saúde. Eu já recebi dentro do escritório, diretor de grandes empresas, de RH de grandes empresas, dizendo, mas eu assinei esse contrato de plano de saúde com a operadora. E lá no contrato está que dos aposentados será cobrado um valor diferente dos empregados da ativa. Veja, isso é absolutamente irrelevante. O fato de constar de um contrato não significa que isso valha. É só a gente pensar o seguinte, sempre que um contrato contrariar a lei, vale a lei e não vale o contrato. A isso nós chamamos o direito de princípio da hierarquia de normas. A norma de baixo sempre tem que respeitar a norma de cima. E você sabe, por exemplo, que a principal norma que a gente tem no Brasil é a Constituição. E depois a gente vai descendo. Lei complementar, lei ordinária. A gente vai fazendo ali, tem um escalão de normas, até que a gente chegue na mais básica das regras. Qual que é a mais básica das regras, Elton? Os nossos contratos. Os nossos contratos, os contratos que nós celebramos um com os outros, que uma empresa celebra com a outra, é a mais básica dessas regras. Essa regra deve respeitar todas as demais que estão acima. Bom, eu espero ter te ajudado com esse vídeo. E o que eu posso te dizer é que, se você tiver desconfiado que isso está acontecendo, fale sempre com um advogado especialista em ação contra plano de saúde, que conheça os meandros e conheça bem a regra. E como professor de direito que sou, eu devo dizer que tenho muito orgulho de poder dizer que vários profissionais hoje são formados nos cursos de pós-graduação onde eu leciono e eles estão absolutamente preparados para enfrentar essa discussão. Seja dentro da USP, onde eu leciono, direito médico em Ribeirão, seja, por exemplo, dentro da IPD em São Paulo, seja, por exemplo, em Recife. Esses profissionais, todos eles estão muito bem preparados para enfrentar esse debate. Então, procure sempre um profissional alinhado, especialista, que conheça o tema, porque isso vai ser muito importante e pode ser crucial dentro do seu processo. Que tudo fique bem. Eu espero ter te ajudado em qualquer coisa. Deixe seu comentário aqui. Para mim é sempre um grande prazer poder interagir com vocês e poder jogar luz sobre essas questões. Todo sucesso e até o próximo vídeo.